All I need is one night, I know you can see, I'm not a rapper Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geo, estamos falando um pouco sobre solidão Nesse bloco especificamente sobre a questão da opção de um líder, um sacerdote religioso De não casar, algumas religiões tem isso como uma premissa Se você quer ser um sacerdote, por exemplo, católico, você não pode Tem um voto celibato e você não pode casar O pastor Silas colocou, até uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar no início Primeiro papo que foi casado E meio que ele deixou no ar aí uma questão de Olha André, eu entendo que isso talvez seja uma cláusula oriunda de qualquer questão Até financeira, administrativa, não necessariamente bíblica ou de orientação espiritual ou teológica Vocês compreendem dessa forma também? Veja bem, quando o pastor Silas estava falando, eu me lembrei do outro texto de Paulo pra Tito Que ele diz assim, convém que o bispo seja casado Então essa palavra de Paulo e essa palavra bíblica é exatamente ao contrário do dogma romano Convém que o bispo seja casado, Paulo falou pra Tito Aí depois ele dá outras atribuições que o bispo tem que ter Nós temos na Bíblia alguns exemplos de homens fabulosos Que desempenharam ministérios maravilhosos e que foram casados Moisés Transportando quase 3 milhões de pessoas no deserto Casado Entendeu? E muitos outros que nós vemos casados Por outro lado nós vemos casos específicos de solidão Que é uma coisa que eu queria mencionar aqui Elias Elias teve um momento de solidão Meu amigo, 3 anos e meio morando na beira de um rio Até o rio secar Depois emprestado na casa de uma viúva Totalizando 3 anos e meio Foi um período de solidão Então homens de Deus também enfrentaram Período de solidão Eliseu também enfrentou período de solidão O próprio Jesus Enfrentou um momento de solidão no Getsemane Quando ele disse para os discípulos Vocês não podem velar comigo meia hora Naquele momento Jesus se sentiu só Quando Jacó se encontrou com Deus no Val de Jaboque Que era o momento da sua decisão O texto bíblico diz assim Que ele dividiu a família em duas partes Parte com Léia, parte com Raquel E disse Jacó se encontrou só E quando ele se encontrou só Lutou com ele um anjo Então nós temos E Jacó tinha duas mulheres Para variar né E mais as concubinas Mais as servas das suas mulheres Então esses homens desempenharam Estou misturando os patriarcos com o ministério Mas esses homens desempenharam A obra de Deus Como casados Sendo que em alguns casos Como é o de Elias Não menciona a sua esposa né Então como eu disse no início Vai depender da situação Em que ele está inserido Agora o dogma católica Parece vir Não de uma passagem bíblica Mas de uma necessidade romana De manter a sua riqueza E os seus ministros Ligados diretamente a ela Que daria um custo Administrativa Administrativa Barra financeira Para Roma Eu já vou um pouquinho mais além Que infelizmente Existem mais coisas Entre os céus e a terra Do que possa supor A nossa filosofia né Então vamos partir desse princípio Que existe realmente Toda essa situação político Financeira Atrás desse ponto Mas se a gente analisar friamente A questão de um sacerdote Dedicação exclusiva Realmente Como seria o proposto Nós já falamos aqui de Paulo né Que tinha todas aquelas viagens Ele passava um tempo no lugar Ia para outro e tal Seria praticamente Até desumano Ele ter uma família né Nós vemos que A visão né Pelo menos a visão filosófica De um ministro né Católico Que nós estamos dirigindo É aquela visão Que ele está buscando Um arrebanhamento maior Voltando Entregando a sua vida Totalmente Aquele ministério Se a gente olhar Para o nosso lado mesmo Os missionários Intinerantes Esses que viajam muito Que eles fazem muita A obra do Senhor A família é prejudicada né A gente conhece pastores Que vão Passam dois anos Numa cidade Um ano na outra cidade E a família Sofre muito com isso O que nós temos que ver É o seguinte Qual é o problema De você atingir realmente Uma massa Como você está prevendo O seu ministério em si né Por outro lado Eu acho que é meio confuso Eu que nunca fui casado Eu que nunca tive problema Dando uma de Jesus Quem nunca teve um problema No seu casamento Que atire a primeira pedra Todo mundo já passou Por algum tipo de problema Agora quando você foi Homem suficiente Buscou em Deus E superou aquela situação Qualquer pessoa Que viesse aconselhar com você Tem condições De ser aconselhada Que você tenha experiência Além do Espírito Santo Você conviveu Com aquele Com o teu dia a dia Sabe as lutas Que as pessoas passam No casamento Eu particularmente No meu ministério A minha esposa Está sempre junto comigo né Quando existe aquele Aconselhamento de casais Aquela senhora Que está passando Por um problema muito sério Nem sou eu que aconselho Eu passo Para minha esposa Que tem capacidade De aconselhar E acompanhar Aquele trabalho Agora por outro lado Só concluindo Essa situação que você falou Eu acho muito difícil Um ministro Estar à frente De um trabalho Né Ele não sendo casado Porque nós temos também As tentações sexuais Né Os problemas Podem ser jogar sobre ele As acusações Quando ele não tem Experiência nenhuma Para estar ali na frente E falar alguma coisa Em seu respeito André Eu queria levantar isso É uma barreira isso Para a igreja evangélica Eu acredito Interessante que continue Havendo uma barreira É um bom crivo É um bom filtro Vou voltar para a igreja católica Na questão operacional É muito mais fácil Realmente um indivíduo sozinho Como evangelizador Como sacerdote Ele tem a preocupação De cuidar só daquele rebanho Porque é uma família só Nós Que somos casados Nós temos o rebanho de casa E a bíblia É tão É contendente Com relações Quer dizer assim Aquele que não cuida Primeiro do rebanho Não tem condição De cuidar do outro rebanho Da igreja de Deus Então A questão operacional É legal Mas o que é que traz Esse princípio Do celibatário Como eu falei Não adianta o cara Se enclausurar E falar que está dentro De um lugar Se dedicando a oração Ele tem a mente Jesus falou Aquele que pensar Já cometeu adultério A história Mostra aí Que quando foram Em alguns conventos Da Idade Média Acharam vários fetos Houve vários Vários abortos Porque essa questão Do cara ser celibatário Paulo disse Uns nasceram eunuco Outros se fizeram eunuco Outros foram feitos eunuco Nem todo mundo tem a mesma natureza Nem todo mundo tem a mesma consciência O mesmo Paulo diz Que aquela mulher Que está sozinha Se ela assim conseguir Permanecer Será mais bem-aventurada Do que aquelas que casarem Porque vai se dedicar a obra Paulo também diz Aos solteiros As coisas da igreja Aos casados As coisas do mundo E como agradar a sua esposa Então o princípio Da questão operacional É legal E aí vem Pedofilia Casos de pedofilia Dentro da igreja católica Que está aí Há séculos e séculos Isso não é fruto Desse celibatismo Isso não é fruto Dessa opção De não ter uma vida sexual Que na verdade Acaba tendo E de forma promíscua Então por isso que Paulo diz É bom que o homem Não se casasse Mas por causa da prostituição É melhor casar Do que abrazar O casamento Alivia a prostituição O casamento Alivia As tensões sexuais Que nós passamos Até mesmo Nós casados Sofremos tentações Imagine um sacerdote solteiro Complexo né Deixa eu passar um pouquinho A gente está falando muito Sobre essa questão Do líder De uma pessoa De uma solidão Conjugal Deixa eu trazer isso Talvez para o dia de hoje Hoje nós vivemos Um tempo muito maluco Onde pessoas Têm 5 mil seguidores Em redes sociais E se sentem solitárias Dentro de casa Ela tem mais contato E conexão com pessoas Que ela não conhece Através de internet Do que fisicamente Nós vivemos um tempo De uma solidão Virtual Real Absurda E De uma coinonia Virtual Tremenda Ao mesmo tempo As pessoas têm Amizades virtuais Que não conhecem E pessoais Quase nada Isso cria pessoas Cada vez mais Solitárias Um terço Dos desegregiados Isso é pesquisa De IBGE E de outras instituições Do Brasil Um terço Das pessoas Que já foram De uma igreja Ou visitaram E saíram E não querem Mais estar Em uma igreja Institucional Formal Acusam Que foram para lá E não foram acolhidas Ou seja Foram visitar Essa visitante No final Ninguém veio falar comigo Não sei o que Voltaram outra semana Estiveram em culto Eram recorrentes Frequentes No culto Mas não se sentiram Acolhidas Abraçadas Sentiu-se solitárias Dentro dos tempos Lotados Eu não vou ocupar Somente a igreja Porque eu acho Que existe algum mal Também Psicológico Nas pessoas Nas pessoas Que não conseguem Também ter Uma inserção Social Mas existe Alguma responsabilidade Também em cima De um rebanho Que nos assiste De passores De liderança Mas principalmente Do rebanho Dos irmãos Da igreja Ao ver que Poxa Tem uma pessoa Que está visitando Do lado Oi querido Tudo bem Acabou o curso Você tem família Você quer comer uma pizza Isso é uma das coisas Que mais segura As pessoas em igreja Não é só Uma boa pregação O Espírito Santo Tocai A pessoa se sentir Acolhida nela Certeza A minha conversa Com o pastor Paulo Quando vinhamos pra cá Era exatamente Sobre igrejas Que estão trabalhando Com pequenos grupos Ou com células PG O que seja Núcleo familiar O que seja Essas igrejas De sentido Segundo pesquisas Também Em grande êxito Porque ela trabalha Justamente essa parte Da comunhão Eu creio que nesse momento Os irmãos de Manaus E Belém Estão nos assistindo São igrejas Que estão trabalhando Com células missionárias Com células Com núcleos E Isso tem acolhido As pessoas Tem suprido Essa necessidade Que a igreja tradicional Não tem Porque a igreja tradicional Às vezes tem mil pessoas No templo Mas as pessoas Ao saírem dali Não tem comunhão Enquanto as igrejas Que se reúnem Em pequenos grupos Seguindo o modelo Seguindo o modelo Da igreja primitiva Que cresceu no tempo Mas mais nas casas Seguindo o modelo De Jesus Que durante três anos Não fundou Nenhuma catedral E nenhum templo Seguindo o modelo De Paulo Que fez três viagens Missionárias E mais a quarta Para Roma E durante todo O seu ministério Paulo não construiu Um templo Mas o apóstolo Paulo disse Eu deixei uma igreja Na casa de Lídia Eu deixei uma igreja Na casa de Priscila E Aquila Saudai a Priscila E Aquila E a igreja Que está em sua casa Então Nas casas A comunhão Nos pequenos grupos Existe comunhão E feliz A igreja Feliz o pastor Que tem observado Esse modelo Ou mesmo Que se Não tenha O modelo de célula Mas se a sua igreja Tem dentro Dos departamentos O acolhimento Da pessoa que chega Ele estará cumprindo A mesma coisa O importante É que a pessoa Se sinta acolhida E nós estamos vendo Que Independente Da opinião Independente De algumas pessoas Terem optado Pelo celibato Ou fora Da vida eclesiástica Algumas pessoas Terem decidido Viver sozinhas Nós estamos vendo Pelas pesquisas Que muitos se sentem só E a igreja Veio para suprir Essa necessidade Igreja é lugar De comunhão É coinonia É lugar de participação De interação E tem uma coisa Na igreja Que é maravilhosa Que é além Da pregação Da palavra E além Do culto E das ofertas Que se chama Comer A Bíblia diz em Atos Comiam juntos Todos os dias Estava no partido Pão das orações Não, no partido Pão Está escrito Comiam juntos Todos os dias Toda igreja que trabalha Com célula Eles comem Depois da célula E eu falo isso E eu falo isso até Para expressar minha De juventude Quando mudei Para o Rio de Janeiro Tinha aí Mais ou menos De 17 para 18 anos Visitei algumas igrejas Fiquei na igreja Que necessariamente Não achei a melhor A pregação do mundo E tudo Não acertei Porque quando acabou O culto A pessoa achava E aí tudo bem Vamos comer uma pizza ali Vamos trocar o telefone A rede social Fui acolhido Claro que eu entendo Que os filhos Que trabalham A mensagem Mas hoje O que mais Vamos dizer assim Fideliza uma pessoa Dentro de uma igreja Por incrível que pareça Não sei se o pastor Vai concordar comigo Mas eu acho que O acolhimento Não é do pastor Não é um negócio Que é responsável Ah, culpa do pastor Do líder São dos membros De verdade O cara está visitando Onde é que ele mora Ele mora perto da minha casa Eu tenho que fazer Amizade com ele Porque tem igreja Por exemplo Eu tenho uma igreja Lá perto do campo De Madureira Que o pastor Vive trocando Mas a membresia Não troca Porque a membresia Eles mesmos Já criaram um laço afetivo O pastor A cada um ano A matriz troca o pastor Há um rodízio de pastor E aí cai por terra Essa tese de que Às vezes o pastor Tem que ficar ali Tudo bem Às vezes é legal Mas ali eles trocam Mas por que Aqueles membros Não saem Quando sai o pastor Porque entre os departamentos Há um departamento forte Os departamentos Sabem agrupar Essas pessoas Solidificadas Isso Traz o departamento De jovens Departamento de senhoras De crianças Eles conseguem agregar E manter esse vínculo Com solidez E aí não há Não há uma evasão Eu costumo dizer Que o novo convertido É igual aquela tartaruguinha Do projeto Tamar De cada mil tartarugas Daquele ovinho Que é colocado E que nasce Uma sobrevive Tem muitas pessoas Aceitando a Jesus Na igreja E às vezes São colocadas No canto da igreja E ficam ali Abandonadas A própria sorte Querendo sobreviver Às tentações Querendo sobreviver Ao pós-modernismo Ao ultramodernismo Tudo isso que a televisão E a internet tem trago Tem sido difícil E essas pessoas Acabam se perdendo Pelo meio do caminho Como aquela tartaruga Que morre Antes de chegar na praia O predador vem E perde essa Essa oportunidade De viver com Cristo Vamos para um rápido intervalo Depois a gente volta Para falar um pouco sobre isso De como a igreja Falamos de pequenos grupos Uma maneira talvez De diminuir Essa lacuna Talvez essa distância De solidão Mas eu também vou levar A outros aspectos Como a sociedade Está ficando desta maneira Muitas igrejas Têm tentado chegar Ao membro Onde eles estão Por exemplo Já existe no Brasil Mas principalmente Nos Estados Unidos Igrejas que trabalham Com campos Onde o pastor está no local E existe transmissão ao vivo Para igrejas Em vários locais E ele aparece no telão Então já tira um pouco Dessa pessoalidade pastoral Embora tem um pastor local Mas além disso Muitos trabalham com a internet No sentido mesmo De fazer pequenos grupos online Com videoconferência E até alguns fazendo E eu já brinquei aqui Eu como cabeça tecnológica Achei interessante Não sei se você gosta Ou não Eu estou fazendo Mas muitos até fizeram E eu já pude participar Por curiosidade disso Que eu ia fazer Uma santa ceia Você botava lá Botava endereço E você mandava Para a sua casa Chega na sua casa Lá sozinhos Um negocinho descartável De suco de uva E de pão E você fazer na internet Assim como você Acompanha o culto Os grupos menores Por videoconferência Você faz uma comunhão Uma coinonia virtual Uau E é isso É um distanciamento André A gente não pode entrar nessa Vamos rápido break Daqui a pouco a gente volta O antenado volta já já Não sai daí Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim